E aí, nós estamos aqui em cima da ponte aqui ó, tivemos que dar a volta aqui ó, pela linha aqui da ALL, a situação aí ó, ali o comecinho ó, da Afonso Vergueiro, mandando aí ó, para vocês verem a situação, logo a frente aí ó, está um pessoal aí ó, estava atravessando junto com a gente aí ó, estamos tendo que atravessar aqui ó, a situação que está o rio aí ó, o rio Sorocaba, a pista de caminhada aí ó, totalmente coberta aí ó, não tem como ó, olha ali ó, tomar cuidado aqui ó, está bem ferrujado aqui ó, olha os grados ali ó, água passando ali ó, a água está muito, muito alta aí ó, tem que liberar a represa lá mesmo né, olha aí ó, a continuação aqui ó, o trem passa por aqui ó, o rio logo abaixo aqui ó, o rio passando embaixo de nós aqui ó, a situação do rio aí ó, que eu trevo ó, ali Afonso Vergueiro ó, novamente ali ó, o começo do Afonso Vergueiro, essa merda, cheia aí ó, tudo cheio mesmo, não tem como nos passar ó, não pode ser alguma, a situação do rio aí ó, só situação do rio aí ó,